12, processo 48.500.0054.72.2014.58. Trata-se de proposta de abertura de audiência pública, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de regulamentação da revisão da alocação de cotas de garantia física contratadas nos termos da Lei nº 2.783, de 2013. Relator, diretor José Jirosa Júnior. A medida provisória nº 5.79, de 12, convertida em Lei nº 12.783, de 13, disciplinou-se sobre a prorrogação das concessões de geração de energia hidrelétrica e estabeleceu o regime de cotas de garantia física. Ao regulamentar a MP 579, os decretos nº 7.805, de 12 e nº 7.850, também nº 12, atribuem a anel a competência de alocação de cotas de garantia física de energia e de potência das concessionárias de distribuição, e que essa alocação deverá ser revisada no mínimo a cada três anos. Em 25 de 11 de 14, a ANEL editou a resolução 631, contemplando os critérios de procedimento para a revisão e alocação de cotas de garantia física das usinas hidrelétricas enquadradas na Lei nº 12.783. Em 1º de março de 2016, a Resolução 702 aperfeiçoou os dispositivos da 631. Em 10 de 13 de 17, a CPFL Energia requeriu alteração na disciplina regulatória estabelecida na 631. Em 26 de 6 de 2017, o processo veio à minha relatoria. Em 3 de junho de 2017, a SRM propôs a atualização da metodologia para definição dos critérios de procedimento referentes à revisão e alocação de cotas de garantia física das usinas hidrelétricas enquadradas na Lei nº 12.783. É o relatório, a Procuradoria já se manifestou. Então, a análise da SRM aborda cinco temas relativos aos processos de alocação de cotas de garantia física. Primeiro, as datas das revisões de alocação das cotas de garantia física. Dois, o mercado a ser considerado no ingresso de usinas no regime de cotas. Terceiro, o mercado a ser considerado na hipótese de redução de montão de suprimento ou extinção da relação de suprimento. E da criação do submodo 11.2 no procedimento de regulação tarifária ou pro-rede. E, por fim, a resposta ao play da CPFL Energia. Então, quanto às datas da revisão, a resolução 631 versa sobre critérios a ser adotada nas revisões de alocação de cotas de garantia física. E a primeira revisão da norma alocou cotas às distribuidoras para anos 15 a 17. E, de acordo com a norma vigente, a segunda revisão de alocação de cotas de garantia física ocorrerá em 2017, utilizando como base o mercado faturado entre agosto de 17 e setembro de 16, válida para o período de 18 a 20. As revisões subsequentes seguem a mesma lógica. E o último ano com o Código de Garantia Física estabelecido são alocadas as cotas para os três anos subsequentes à proporção do mercado faturado em cada uma das distribuidoras participando do regime. Por exemplo, a terceira revisão ocorrerá em 2020, utilizando como base o mercado faturado entre agosto de 20 e setembro de 19, válido para o período de 21 a 23. E a regra vigente resulta em uma situação indesejada para o gerenciamento dos contratos de compra de energia da distribuidora a cada processo de revisão. Apenas ao final de 17, as distribuidoras terão o conhecimento do montão de cotas que lhe é atribuído para o ano seguinte, repetindo essa situação a cada três anos. Essa incerteza compromete o gerenciamento eficiente de seus contratos de compra de energia, afetando seu comportamento no leilão A-1 e A-3 e nos MSD. Comparando-se com os processos de alocação de cota à parte, referente às usinas de Itaipu, regulamentada pela resolução 331 de 2008, ANGRA 1 e 2, normatizada pela resolução 532, observa-se que o maior grau de preservabilidade em relação à alocação de cotas de garantia física. A ECRM, nos termos da nota década nº 108 e 17, fez uma análise das possibilidades factíveis para alocação de cotas de garantia, haja vista a condição do artigo 1º do decreto 785, 7.850 de 12, que impede a realização de revisões em período superior a três anos. A ECRM concluiu, por atribuir maior importância à previsibilidade, de modo que as distribuidoras possam gerir sua carteira de contrato na compra de energia de forma mais eficiente. E a proposta de atualização da regra é que ocorram revisões anuais de alocação de cotas de garantia física e que sejam relativas ao terceiro ano à frente do ano de cálculo. Desse modo, em 2018, realizam-se o cálculo de alocação de cotas para a distribuidora referente ao ano de 2021. Em 2019, realizam-se o cálculo para o ano de 2022 e assim sucessivamente. De modo a evitar uma ruptura de expectativas, a proposta é que haja revisões anuais da alocação de cotas de garantia física a partir de 2018. Por outras palavras, estaria mantido o cálculo de 2017 para alocar as cotas de distribuidora no ano de 2018, 2019 e 2020. E para maior previsibilidade, nos leilões A-3 é razoável que a alocação de cotas ocorra nos primeiros meses do ano do cálculo. Assim, seria possível captar informações consolidadas no mercado do ano anterior, de dezembro a janeiro. Dessa maneira, propõe-se utilizar como referência para a revisão anual do mercado, o mercado faturado, que compreenda 12 meses encerrados de dezembro do ano anterior ao ano de processamento do cálculo da revisão. Na falta de dados de faturamento de algum distribuidor, os meses faltando poderão ser estimados pela ANEL. Quanto às usinas novas cotistas, além das usinas que fazem parte do regime de cotas, outras usinas hidrelétricas poderão ingressar nesse regime ao longo dos anos. Por coerência regulatória, deve-se utilizar o mesmo mercado faturado proposto para revisões anuais e a alocação de cotas que compreendem os 12 meses encerrados em dezembro do ano anterior ao ano em que ocorrer o ingresso da usina no regime. Igualmente, na ausência de dados de faturamento, que é determinado ao distribuidor nos meses faltando, poderão ser estimados pela ANEL. O que trata da redução e extinção da relação de suprimento, de acordo com a resolução 631, que na hipótese de redução dos montantes de suprimento ou extinção da relação, a distribuidora suprida receberá parte da cota da sua supridora proporcional ao mercado suprido. Todavia, a regra é silente quanto ao mercado a ser utilizado como referência para a alocação de cortas. Assim, propõe-se utilizar subsidiariamente as regras relativas à revisão de alocação de cotas de garantia física e ingresso de usinas no regime de cotas, isto é, o mercado faturado dos 12 meses encerrado em dezembro do ano anterior, em que ocorrer o cálculo para essas distribuidoras. Cabe esclarecer qual perfil da sazonalização deve ser utilizada para redução e extinção da relação de suprimento. Conforme dispõe o artigo 15 da resolução 514, que estabelece as condições para a contratação de cotas de garantia física, energia e potência, em observância ao disposto dos decretos 7.805, os montantes contratados serão sazonalizados conforme o perfil de carga declarado pela distribuidora ao final de cada ano e consolidado pelo sistema de informação de mercado para o planejamento do setor elétrico, de responsabilidade da EPE. Assim, propõe-se que os montantes contratados recebidos pela distribuidora em que houve redução ou extinção da relação de suprimento devem ser sazonalizados conforme o perfil do simples EPE da distribuidora supridora. Com isso, mantém-se o volume de energia anual estabilizado. Quanto à criação de um submódulo, considerando-se a razoabilidade de agrupar os mecanismos regulatórios para a revisão de alocação de cotas de usinas de geração no formato de procedimento de regulação tarifária, o PRORET, propõe-se a criação do submódulo 11.2, no PRORET, com o título, Alocação de Código de Garantia Física das Usinas, enquadrado na Lei nº 12.783.13. Quanto ao requerimento da CPFL, esta requer a alteração da resolução nº 6.3.1, ainda em 2017, de modo que a ANEL, primeiro, reconhece e aplica o mecanismo para compensar o nível de contratação da distribuidora que receber em cota, de modo que ela ceda o mesmo volume de CCAR para os sedentes de cota, compensando as diferenças, eliminando os problemas identificados. E também, proceda a alocação das cotas, para que, socializando-se, o benefício dessa energia de baixo custo entre todos os consumidores, de maneira imediata, seja observada a proporção do mercado da distribuidora sem previsão da trajetória, mas sim com revisões de mecanismo de compensação que preservem a equânime e distribuição dos benefícios criados pela Lei nº 12.783.13. Quanto à revisão de alocação de cota em 2017, a nota TEC 375 da SRE, lá de 2014, e a nota TEC 390 também, na SRE de 2014, procederam a análise de opções concernentes à revisão de alocação de cota de garantia física. Partiu-se da premissa que eu dispôs do artigo 1º do Decreto 7.850, de 12, é geral e suficiente para permitir a possibilidade de convergência das cotas à proporção no mercado de cada distribuidora, a qual seria concluída em 2021. O objetivo foi tentar harmonizar a persecução de uma alocação proporcional ao mercado ao longo do prazo, com equilíbrio na capacidade de contratação de energia existente pela distribuidora. A CPFL alega que, naquele momento, a ANEL subestimou a hipótese acerca da aumenta do nível de sobrecontratação da distribuidora, e fez uma leitura equivocada do dispositivo do Decreto 7.805, de 12, do Decreto 7.850, e também da Lei 12.783. A interpretação do agente, os dispositivos indicam que a proporcionalidade dos mercados deve ser preservada a longo tempo, sem trajetória de convergência, isto é, as revisões de alocações de cota devem guardar na partida a proporção dos mercados da distribuidora, e que as revisões deveriam ocorrer ao menos a cada três anos, e não ao máximo a cada três anos. Quando a edição da Resolução 6.3.1, a interpretação dada ao Decreto 7.805 foi que as cotas posteriores àquela prevista no artigo 4º seriam aquelas devidas à incorporação de novas usinas no regime de cotas, chamadas cotas incrementais. Em contraposição às usinas cuja definição de cotas foi realizada no início da vigência do regime, ou seja, as cotas iniciais, a expressão e revisada periodicamente não implica que a revisão da alocação de cota de garantia física deveria ser realizada à proporção dos mercados. Apenas que novas usinas entrantes no regime de cota deveriam ter sua alocação de cota revista, atribuindo ao ANEL definir o critério de revisão da alocação. Adicionalmente, o Decreto 7.850 define que a alocação de cota de garantia física de energia e de potência será revisada no mínimo a cada três anos. Por outras palavras, para qualquer usina no regime de cota, sendo a cota inicial ou a cota incremental, sua revisão deve ser realizada. Uma vez que não houve critério pré-estabelecido pela ANEL para essa revisão, estaria em aberto a possibilidade de fixar um critério que vislumbrasse o equilíbrio no nível de contratação da distribuidora. A lógica adotada foi que a trajetória de convergência e a proporção dos mercados de longo prazo, convergência a ser concluída em 2021. E a Resolução 631 definiu os critérios de revisão com base na interpretação dada pela ANEL em 2014 e não com a interpretação da CPFL, ficando estipulado para que em 2018, 2019 e 2020 ocorrerá a trajetória de convergência de 25% ao ano com base na proporção dos mercados. Após isso, a alocação de cota será proporcional ao mercado sem trajetória de convergência. E, nesse sentido, a resolução encorou as decisões da distribuidora para os três anos seguintes. Uma mudança abrupta, nesse momento, como pretende a CPFL, afeta as decisões implementadas por todas as distribuidoras. A quebra dessa expectativa pode gerar insegurança à distribuidora. Quem, quando não tem certeza se seu pleito será atendido, tem no horizonte apenas a possibilidade de aplicação da regra de vigente na Resolução 631 de 2014. Quanto à sessão de CCR, as notas técnicas 375 e 390, todas em 2014, da SCR, diferenciam o tratamento dispensado à alocação de cotas iniciais, à alocação de cotas incrementais e às revisões de alocação de cotas. Cabe apenas o mecanismo de exceção compulsória do CCR para compensar variações no nível de contratação das distribuidoras decorrente da alocação de cotas iniciais. Por sua vez, a CPFL alega que esse mecanismo de exceção compulsória deveria ser aplicado como instrumento de compensação às variações dos montantes contratados de cada distribuidor afetado pela alocação de cotas, seja essa alocação inicial ou incremental decorrente da revisão. O artigo 4º do Decreto 7.805, que embasou o entendimento da ANEL, alude aos mecanismos para compensar variações do nível de contratação das constitucionárias referente à alocação inicial. Caso contrário, os mecanismos teriam sido replicados no artigo 6 do mesmo decreto, cotas incrementais e no artigo 1º do Decreto 7.805, a alocação decorrente às revisões. Em contraposição, a CPFL entende que o referido comandos relaciona a aplicação dos mecanismos compensatórios e avaliações do nível de contratação da distribuidora no SIM, decorrente de qualquer alocação. Acompanhe, nesse caso, o entendimento firmado na nota técnica 108-2017 da SRM, de que o dispositivo está atrelado às cotas iniciais, uma vez que o regulamento do Poder concedente não traga mecanismos compensatórios para alocações de cotas incrementais e decorrente de revisões. Por fim, em registro que, entre os documentos a serem disponibilizados na audiência pública, intensa análise do impacto regulatório elaborado nos termos da resolução 540. Diante do exposto do que conta do processo em tela, voto por instaurar a audiência pública mediante intercâmbio documental no período de 13 de setembro a 25 de oito de 17, aqui sim, 45 dias, visando obter subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta de regulamentação da revisão da alocação de cotas de garantia física das usinas elétricas enquadrada na Lei nº 12.783.13, em definir o pleito formulado pela CPFL Energia, em que requer a complementação da Resolução Normativa nº 6.3.1.15. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Em voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por instaurar a audiência pública mediante intercâmbio documental no período de 13 de julho a 25 de agosto de 2017, visando obter subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta de regulamentação na revisão da alocação de cotas de garantia física das usinas hidrelétricas enquadradas na Lei nº 12.783.2013, decidiu também por indeferir o pleito formulado pela CPFL Energia S.A., em que requer a complementação da Resolução Normativa nº 6.3.1.2015. Próximo item.